A memória do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que completa quatro anos hoje, ainda é muito viva para a maioria das pessoas. Numa fração de segundos, tudo em volta foi destruído, centenas de pessoas desapareceram. Uma experiência que mexeu para sempre com quem estava no cenário da tragédia, tão perto da morte, e ainda enfrenta a indiferença. Confira na reportagem da nossa parceira Rede Minas. Há quatro anos, Marco registrava com orgulho a rotina de trabalho na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Ele era mecânico da Vale. No dia 25 de janeiro de 2019, viu o colega serem soterrados por 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. A avalanche chegou em segundos à base onde estava. Ele escapou por muito pouco. Eu estava conversando, estou conversando com você agora aqui, aí chegou o caminhão para trabalhar, para mexer no caminhão lá, que tinha o material por cima. No momento eu comecei a subir um vão de degrau, de escada, aí já foi o momento que ela rompeu, que abalou tudo. Correi para trás e vi a estrutura caindo, um ponte rolante de 15 mil toneladas descendo, e aqueles barulhos, só ouviu barulho, e poeira demais. Minha reação foi voltar lá embaixo, atrás dele, porque era o irmão que eu tinha. Não só ele, todos que eu perdi, sabe? Nós era uma família, sabe? Aí eu voltei atrás dele. No momento que eu voltei atrás dele, já estava tudo calmo. Eu já não tinha visão mais de onde eu conhecia. Marco não conseguiu voltar ao trabalho. O laudo médico aponta grave trauma, de difícil manejo, e recomenda acompanhamento psicológico. Ele toma medicamentos controlados desde 2019. Em abril do ano passado, foi demitido por telegrama pela Vale. Como é que eu vou voltar a trabalhar no lugar que eu vivi, conhecia? Vou voltar lá depois. Não tem condições. Meus amigos estavam tudo lá. Vou fazer o que lá? Eu gostaria de trabalhar lá. Não sou lá. Em qualquer empresa, sabe? Mas eu não tenho saúde. Eu vivo hoje abaixo de medicação. Ele está em tratamento até hoje. Ele chora muito à noite. Às vezes, ele não dorme de noite. Ele fica três, quatro noites sem dormir. Para ele dormir, tem que tomar os três medicamentos. Ele fica muito agitado, às vezes. Entendeu? Aí conheci eu e meus filhos ficam vendo esse tipo de coisa. E para a gente, é muito dolorido, porque a gente ama ele. 250 trabalhadores da Vale e de empresas terceirizadas morreram na tragédia. Outras 20 vítimas também faleceram. A Avabrum, Associação das Vítimas e Familiares e Atingidos pela Tragédia, contabiliza 272 vítimas, já que duas mulheres morreram grávidas. 16 pessoas são citadas no processo de crime por homicídio qualificado. Inclusive, o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman. As duas empresas, Vale e Tuvisud, são citadas por crimes ambientais. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pela Barragem da Vale quer que os acusados sejam julgados em júri popular. Um seminário na antiga base de operações dos bombeiros em Brumadinho lembrou o que todos passaram ali. A assistente social do Ministério Público se emocionou. Ela trabalha desde 2019 nos territórios atingidos. E diz que ainda há muito a fazer. Temos uma região, que é uma região de zona quente, que ainda estão sendo feitas as buscas. Então, isso torna mais difícil ainda a saída da memória traumática, que é o tempo todo revisitada. E a tragédia da Vale completou quatro anos com muitos questionamentos e poucas respostas. Familiares às vítimas de Brumadinho, mineiros e os brasileiros ainda pedem por justiça. Pedro Bonenberger. Elias, é um dia muito triste, né? Um dia que marca os quatro anos da tragédia causada pela Vale em Brumadinho, em Minas Gerais. Quem é nosso telespectador sabe que estou no Rio de Janeiro agora, mas que eu trabalhei em Minas Gerais durante sete anos, inclusive cobri a tragédia em Brumadinho. E quem faz um tipo de cobertura como esse, fica com aquelas imagens na cabeça. Jamais esquece como a lama engoliu vidas, engoliu histórias, engoliu o amor de uma cidade, né? Que foi vítima dessa tragédia terrível. 270 pessoas morreram naquela época, no dia 25 de janeiro de 2019. Dessas pessoas, inclusive, três delas permanecem ainda como não localizadas. Isso é, foram engolidas pela lama e não se encontrou sequer os destroços dessas pessoas, né? Os corpos das pessoas, para que as famílias pudessem fazer um enterro digno. Esses encontros, né? Essa pesquisa vem sendo feita até hoje, nos últimos quatro anos, todos os dias, ininterruptamente pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E as identificações foram acontecendo aos poucos pela Polícia Civil. Nesse momento, são três pessoas que ainda não foram identificadas, não foram localizadas, na verdade, identificadas já estão, mas não foram localizadas ainda pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, confirmado pela Polícia Civil. Nesses últimos quatro anos, Elias, talvez o cenário que mais nos preocupa e que chama atenção para um caso dessa magnitude é que, até hoje, nesses últimos quatro anos, 48 meses, não há nenhum responsável julgado ou preso pela tragédia que aconteceu. Olha, a gente tem um processo muito lento nessas tragédias, né? Por exemplo, de Mariana, também um crime extremamente grave, sobretudo do aspecto humano e ambiental, assim como Brumadinho. Mas, até hoje, as famílias ainda, muitas delas, não conseguiram suas indenizações e, ao mesmo tempo, também não houve uma punição adequada na Justiça. No caso de Brumadinho, ao menos as indenizações vêm sendo pagas pela Vale, especialmente para as pessoas que perderam entes queridos ou para aquelas que tiveram algum tipo de prejuízo. Mas a punição na Justiça ainda vem a passos lentos. Para a gente ter uma ideia, os denunciados pelo Ministério Público, são 16 pessoas denunciadas, entre elas diretores da Vale, presidentes da Vale, ex-presidente, no caso, e também pessoas da Tuvisud, a empresa alemã que atestou a segurança da barragem antes do rompimento. Essa denúncia só foi aceita pela Justiça, ou seja, essas pessoas denunciadas só se tornaram resto ontem, terça-feira, exatamente quatro anos depois, praticamente, do crime. Então, existe uma lentidão muito grande. E essa aceitação da Justiça só aconteceu depois de uma determinação do STF, porque havia o risco, Elias, da prescrição desses crimes. Então, depois de quatro anos, ou seja, hoje, vários crimes que eram investigados, denunciados, poderiam prescrever pelo tempo. E, por isso, o STF determinou a aceitação da Justiça, isso aconteceu ontem, no último dia do prazo, antes da prescrição. Algo extremamente grave. Agora, esse processo está caminhando na Justiça, e as famílias ainda têm esperança, né? Em dois cenários. Aquelas que ainda não encontraram os corpos dos seus entes de localizar e, pelo menos, ter o encerramento dessa história, e, ao mesmo tempo, esperança de punição, de prisão, para os responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Além das 270 mortes que aconteceram nessa tragédia, também destacamos todo o impacto ambiental, em especial, no rio Paraupeba, que foi muito destruído pelo rompimento da barragem da Vale. Em nota, a mineradora Vale disse que mais de 13.500 pessoas fecharam acordo de indenização nesses últimos anos, em reparação pelos danos causados pelo rompimento, e que vem trabalhando de forma bastante intensa para fazer essa reparação. Olha, Brumadinho é um rastro de destruição que jamais será apagado da mente das pessoas que moram naquela região, e, especialmente, das famílias dessas 270 vítimas, que continuam cobrando justiça. Hoje, protestos em Belo Horizonte, em Brumadinho, em São Paulo, e até mesmo na Alemanha, país sede da Tuvisul, de empresa que atestou a acessibilidade da barragem, aconteceram esses protestos. E as famílias continuam cobrando justiça, continuam cobrando celeridade na tramitação, na justiça. E é o que nós, da imprensa, também vamos continuar falando e cobrando, denunciando, sempre por aqui, na TV Diversa e em outros veículos, porque nós, da imprensa, temos esse papel também de fazer esse tipo de cobrança e de não deixar casos como esse caírem no esquecimento. Elias, eu volto com você. E aí